Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal, a Paz de Jesus, Salve Maria! Bem-vindos ao canal Viaja de Oração, estamos rezando a novena de Nossa Senhora das Lágrimas, hoje o oitavo dia, penúltimo dia, e mais uma vez nós vamos refletir sobre o livro que eu estou rezando, Irmã Amália, a devoção Nossa Senhora das Lágrimas, vamos fazer uma reflexão forte hoje e depois vamos rezar o nosso texto. Vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E a reflexão de hoje tem como tema Voto de Obediência, Escrever, e a irmã conta assim. A missionária irmã Amália continuava com a missão, ora sofrendo sob as opressões diabólicas, ora provada por Deus com sofrimentos interiores e contradições no Espírito. Informou o Bispo Campineiro no livro do Tombo da Diocese de Campinas. Ela escrevia resguardada na sua cela. O inimigo queria destruir a irmã para que não mais acreditasse no que via e ouvia, oprimindo-a em tudo o que podia. Muitas vezes deixava a missionária entregue à sua humanidade para que ela, pelo livre arbítrio, respondesse e se livrasse das tentações do inimigo. Afinal, o demônio tentava acabar com essa devoção às lágrimas de Nossa Senhora. Ele queria dominar o Brasil. A ejaculatória, ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal, é um exorcismo muito poderoso, tanto que Dom Barreto decretou 50 dias de indulgências para quem fizesse ou ainda faça essa oração. Mesmo passando por essas provações e sofrimentos, a irmã Amália foi obediente e atendeu ao Bispo, que a instruiu em fazer uma avaliação e escrever as mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Em julho, a irmã Amália, ao meu ver, concluiu sua missão de escrever, terminando as avaliações. A irmã Amália, não regularmente, mas com frequência, ainda escreve essas revelações e as mensagens instrutivas e diretivas. O voto de obediência era realizado. E mesmo sofrendo com os estigmas, com as tentações, Amália tinha um tempo reservado para escrever as mensagens e algumas orações que ela mesma formulava. Eram centenas de mensagens escritas em cadernos. Para que os fiéis católicos tivessem o conhecimento de uma parte desse conteúdo, foi publicado o livro Lições de Jesus Vítima, em fevereiro de 1933, com autorização e prefácio de Dom Francisco de Campos Barreto. Oxalá essas piedosas lições caem no ânimo dos que a estudarem, porque dela certamente muita luz e muito conforto saltarão para o bem da sociedade, para a paz na família e salvação de todos. É a graça que a caridade de Nossa Senhora das Lágrimas pedimos para todos que lerem esse precioso livro. Eu não conheço esse livro. Eu sei que aos poucos estão traduzindo, estão compilando os livros da irmã Amália. Eu tenho esse e tenho outro ainda, que eu ainda não cheguei a ler, mas a irmã escreveu muito. E justamente porque ela ficou isolada. Porque ela estava ali sofrendo, ao mesmo tempo sofria com os estigmas, a sua fama já tinha se espalhado. E como a considerava uma curadora, muitas pessoas procuravam para a cura. Por isso que ela foi reservada. Até mesmo para que a igreja viesse a discernir melhor. Mas você percebe que ela sofreu a mesma coisa que Santa Faustina. Você que reza comigo, e você que medita comigo o diário de Santa Faustina, Nós já estamos lendo o seu diário, e muitas das vezes a gente medita exatamente o que Santa Faustina passou. Ela não recebeu os estigmas. Porém, ela passava muito por esses conflitos interiores. Essas contradições, essa luta, para que ela desacreditasse de Deus, para que ela não viesse a honrar a Deus e desobedecesse. Porque é isso que o inimigo quer. Que a gente desobedeça. Que a gente não acredite. E não está muito longe de acontecer. Pelo contrário, é muito comum pessoas, mesmo na igreja, sejam elas de longa data ou não, pessoas que já não acreditam em Jesus Eucarístico. Pessoas que já não têm a mesma referência. Pessoas que não têm a mesma reverência. Pessoas que não têm respeito com a casa de Deus. Acha que a casa de Deus você pode fazer tudo? Não. Você pode fazer tudo na sua casa. Na casa de Deus, não. A casa de Deus não é bagunça. E muitas das vezes, as pessoas não respeitam a casa de Deus. Por quê? Porque o mundanismo está entrando. O inimigo está se infiltrando cada vez mais para que as pessoas desobedeçam. Para que as pessoas não façam a vontade de Deus. Eu lia recentemente. Eu lia, não. Ouvi uma história. Onde o padre contava. E eu ficava assim. Nossa, é exatamente isso que está acontecendo. E a história era assim. O inimigo, ele tem as suas estratégias para nos tirar da presença de Deus. Então, eles resolveram fazer o quê? Que eles não iam ficar nos querendo tirar da igreja. Ele não queria mais que a gente deixasse a igreja. Pelo contrário. Ele nos quer na igreja. Só que a sua estratégia mudou. Para alguns, ele vai fazer com que você fique ali, ó. Cheio de tarefas. Sabe aquela pessoa que vai assumindo tudo? Eu sou coordenador disso, daquilo. Faço isso, faço aquilo. E você não tem ali uma vida de oração. Você entra no automático, no piloto automático. Você continua na igreja. Você diz que serve a Deus, mas você não vive Deus. Por quê? Porque o seu cargo, as suas responsabilidades, te tomam por completo. Da mesma maneira que aquela pessoa que está na igreja e se diz católica, se diz cristã, porém não vive a sua fé. Vai lá, vai para a missa. Vai lá. Mas depois, você volta a fazer um monte de coisa. Ou então, você se diz católico. Você até reza. Você até lê a Bíblia. Porém, você não pratica. Você não traz isso também para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, você lê e esquece. Você reza e esquece. Aquilo não entra. Aquilo não faz a metanoia. Então, isso também o inimigo quer. Ele nos quer que a gente entre nesse piloto automático. Ele quer que a gente não se aprofunde. Ah, lê o catecismo é muito difícil. Muita coisa. Você já viu a grossura? Deixe para lá. Você para, ouve e está muito bom. Ou muitas das vezes a gente não presta atenção. Sabe? Uma coisa que eu aprendi quando eu participava da renovação desde o início era todo lugar que você for seja para ouvir uma pregação vai lá com o seu caderninho para anotar porque Deus vai falar e você precisa anotar e as pessoas não querem mais anotar e daí ficam lá não, eu anoto aqui no meu celular é só para ter a desculpa de estar ali com o celular aparece uma notificação pronta tirou sua atenção eu já falei eu não sou contra aplicativo eu falo muito disso mas nada melhor do que você escrever do que você anotar tem ali, ó o papel com você mas hoje as pessoas tudo quer usar aplicativo tudo quer usar o celular daqui a pouco você vai ficar em casa e vai falar assim vai lá celular, no meu lugar vai lá para a igreja, vai você volta e fala o que foi porque todas as pessoas querem fazer virtual até ficou assim durante um tempo mas passou a pandemia durante a pandemia a gente até entendeu mas passou a pandemia muita gente ainda queria que fosse online e muitas pessoas ainda querem então não é por aí então você vê que o inimigo hoje mudou as suas artimanhas eu não sei se você tem essa percepção mas que hoje você possa analisar e ver tem duas coisas importantes nessa reflexão de hoje a primeira perceber o que o inimigo hoje está fazendo para tirar a sua comunhão com Deus aonde ele está se infiltrando o que que tem acontecido ao seu redor que tem tirado você do foco da meta do propósito de Deus que tem impedido de você buscar de você rezar de você se sacrificar de você buscar mais Jesus na Eucaristia quais são as armadilhas que ele tem colocado para fazer você recair naqueles pecados passados ou naqueles pecados que vira e mexe você cai por que que você cai por que que você retorna a esse mesmo pecado descobrir o porquê porque o inimigo quer exatamente isso que sejamos cristãos hipócritas sejamos cristãos meia boca que sejamos cristãos que não sejam comprometidos com a verdade eu sou cristão porém eu acredito em tal coisa eu sou cristão porém eu faço tal coisa porque não está ofendendo a Deus é só para o bem então olha aí a duplicidade e um outro ponto é que você utilize mais essa ejaculatória quando as coisas tiverem uma confusão quando as coisas tiverem sabe quando está estranho ó virgem dolorosíssima vossas lágrimas derrubaram em pele infernal uma oração de exorcismo nós conhecemos oração de exorcismo de São Bento oração de São Miguel e você pode incluir também essa ejaculatória nos momentos que o inimigo vinha ó perturbar ó virgem dolorosíssima fala com autoridade igual quando você reza São Miguel Arcanjo São Bento orações que são que não é para você rezar de qualquer jeito até o Pai Nosso é uma oração exorcística aonde se bem rezada né Padre Rufus é que falava isso quantas vezes o Padre comentava isso nas pregações dele que ele ia fazer um exorcismo e muitas vezes ele só rezava o Pai Nosso por quê? porque além de ser uma oração exorcística ele tinha autoridade eu e você também recebemos eu e você também recebemos essa autoridade do Espírito Santo então duas lições perceber quais são as armadilhas que o inimigo está fazendo na sua vida e segundo vou rezar essa ejaculatória mais vezes amém? então vamos rezar o nosso terço entregando ao Senhor tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida que a gente vê que é artimanha do mal uma confusão uma briga uma discussão que aconteceu você descobre você vai descobrindo coisas é uma traição é uma mentira é um filho que se envolveu com alguma coisa sabe quando vai vindo tudo junto que parece que veio uma avalanche em cima de você proclame ó virgem dolorosíssima as vossas lágrimas derrubaram o império infernal que isso que tem se levantado na minha vida na minha casa no meu casamento na vida dos meus filhos no meu trabalho coisas que tem se levantado também na igreja que esse império infernal caia por terra que essas armadilhas que esses dados inflamados que o inimigo tem tentado contra nós sejam dissipados sejam desfeitos em nome de Jesus que nosso Senhor venha dissipar esses mares esses dados que o inimigo tenta nos atacar a todo momento que nosso Senhor com uma gota do seu sangue venha nos brindar que uma gota do sangue de Jesus venha recair sobre nossas vidas nos protegendo nos guardando nos livrando dessas setas e que esse mesmo sangue Senhor possa circundar a nossa família quem são as pessoas que moram com você vai Senhor com uma gota do teu sangue nessa pessoa que mora comigo meu marido meus filhos a minha casa dos meus bens dos meus móveis dos meus alimentos a minha água a minha roupa tudo Jesus tudo que uma gota do seu sangue possa vir lavando abençoando exorcizando a minha casa no nome de Jesus no teu nome Jesus é o que nós entregamos e é o que hoje nós queremos rezar nesse terço pegue sua arma de oração e vamos rezar para que todo mal toda inveja você que muitas das vezes sente isso nem inveja inveja no trabalho inveja dentro de casa inveja com parente com vizinho toda inveja toda perseguição toda calúnia caia por terra eis-nos aqui aos vossos pés ao docíssimo Jesus crucificado para vos oferecermos as lágrimas daquela que tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do calvário fazei o bom mestre que nós saibamos aproveitar da lição que ela nos dão para que na terra realizando a vossa santíssima vontade possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade veja Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima você que você que sabe que tem parentes que são de denominações Onde fazem trabalho Não tenha medo Ah, mas pegaram uma peça de roupa Pegaram uma foto Pegaram não sei o que Não tenha medo O poder de Jesus é maior que tudo isso O sangue de Jesus quebra todos esses males Quebra tudo isso Não tenha medo Não tenha medo E não fique também com receio No momento que você estiver aqui na casa de alguém Que você sabe que essa pessoa É de outra denominação que não professa Jesus Mesmo que você vá beber um copo de água Você pode fazer essa oração Essa ejaculatória Aqui ó, na mente Você pode rezar ali A oração de São Bento Pedir Senhor abençoa Ou então simplesmente Senhor abençoa São Bento fazia muito isso Tudo que ele ia beber Tudo que ele ia comer Ele traçava o sinal da cruz Ele pedia a bênção E olha que dentro do mosteiro Tentaram matar ele Então Aonde você estiver Peça a bênção Peça a bênção do que você foi ingerir Não sai comendo assim não Muitas das vezes eu esqueço E aí o Espírito Santo E aí o Espírito Santo me lembra Eu já quando ele me lembra Eu já falo Abençoa E que qualquer surtilégio Qualquer coisa que Que seja espiritual Tu já venha quebrar Em nome de Jesus Não é em qualquer nome É no nome de Jesus Veja Jesus Que são as lágrimas Daquela que mais vos amou Na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus Ouviu os nossos rogos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouviu os nossos rogos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouviu os nossos rogos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouviu os nossos rogos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouviu os nossos rogos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, veja Jesus que são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e que mais nos ama no céu, meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, meu Jesus ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Algo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Você que tem água benta na sua casa, asperde a sua casa com água benta, o seu quintal, suas plantas, seus animais de estimação, suas coisas, asperde. Aprenda a fazer uso do sacramental. Tenha um crucifixo em casa, se possível até na porta, tem crucifixos pequenos. Coloque na sua porta e faça uso da água benta. Se você não tem água benta em casa, enche uma garrafa. Quando você for para a igreja, pede para o Padre abençoar. Mas tenha água benta em casa. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Você que sofre, às vezes, no seu trabalho Pessoas que são de outra denominação e que muitas vezes zombam de você por ser cristão Coloque agora essas pessoas aos pés da cruz e peça Que nenhuma inveja, que nenhuma palavra possa te atingir Palavras de maldição que possam ter lançado contra você Ou até mesmo feito alguma coisa, algum trabalho Que isso não venha te atingir, que nosso Senhor venha te blindar Venha colocar um escudo, uma proteção, uma armadura E todos nós nos reveste, Senhor, da tua armadura Mas principalmente aqueles que hoje estão passando por momentos difíceis no trabalho Que estão sofrendo ataques, Senhor Pessoas que sentem que estão sofrendo ataques espirituais Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouviu os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Vamos dizer três vezes Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu Oração final Virgem Santíssima e Mãe das dores Nós vos pedimos que juntei os vossos rogos aos nossos A fim de que Jesus, vosso divino filho A quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe Ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos A coroa eterna, assim seja Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal Por vossa mansidão divina Ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que ameaça Se você tem a medalha, você pode beijar a sua medalha Como sinal de amor e devoção, amém? Nossa Senhora das lágrimas, rogai por nós Que estivemos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, louvado seja Deus, glória a Deus Amanhã o nosso último dia da novena será também maravilhoso Amanhã eu vou trazer uma outra oração da irmã Amália para rezarmos, tá bom? Então eu te espero amanhã para rezarmos o último dia da novena Estamos aí na reta final da novena Então eu te espero amanhã Não esqueça de deixar o seu like Você que ainda não é inscrito, também se inscreva no canal E que Jesus te abençoe Abençoe, te proteja, te dê armadura Para resistir a esse lado das infernais Que possamos declarar mais vezes essa ejaculatória na nossa vida, na nossa casa, amém? Que Nossa Senhora das lágrimas possa rogar, advogar as nossas causas Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal Amém! Fica na paz Amém! 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 Amém!